Amor ao Primeiro Susto, versão brasileira Herbert Richards Por que temos de beber sempre atrás de Minimax, garoto? Porque eu sou o fantasma da guarda, assombroso, você sabe disso? Eu lhe digo, criança, estamos perdendo muita diversão não agindo como agem os fantasmas e devíamos estar assustando as pessoas Você sabe que eu não gosto de assustar as pessoas, assombroso Ei, garoto, veja só lá, vamos nos divertir Por gentileza, cavalheiro O que? O que você quer? Eu estou fazendo uma pesquisa de rua Quantos fantasmas o senhor viu hoje? Fantasma? Hora nenhum Ótimo, então eu sou o primeiro Fantasma! Socorro! Mas que vergonha, assombroso Genial, criança Nunca me diverti tanto em minha vida Oba, oba, mas que coisa linda Que garota linda Nossa, como ela é bonita Zaza Amor Apresenta-se agora Única apresentação Eu preciso assistir este show Nós fomos feitos um para o outro Me dê o ingresso Assombroso, está escrito esgotado O que? Esgotado? Sinto-me inteiramente perdido Meu coração está partido O Júpiter Quer dizer que o assombroso gamou pela garota só de ver o pôster Ele está arrasado porque a lotação está esgotada Cuidadinho Quem soou o alarme da calamidade? Ei, qual é a emergência, hein? É melhor ir com muita calma, hein? Assombroso está se sentindo um pouco triste Isso me faz lembrar, Lerdo Você colocou a tampa na lata de lixo esta manhã? Eu acho que sim Atenção, atenção Escutem aqui Em primeiro lugar, oficiais Lerdo e Pungo Sim, senhor Esqueceram de colocar a tampa na lata de lixo Ai, meu Deus Vamos colocá-la agora mesmo Entendido, chefe Policiais Mini Maxi Dirijam-se até o Teatro Cometa imediatamente Teatro Cometa? Fomos informados de que alguém planeja roubar a tiara de brilhantes da senhorita Zaza Amor Cuidem para que isso não aconteça Isso é tudo Maxi, você tem de me levar, você tem de me levar, você tem de me levar Tudo bem, assombroso Qualquer coisa para você parar de chorar Mas lembre-se, hein? Não se metem em encrencas E não aborreça a senhorita Amor Claro que não, claro que não Puxa, Maxi Que tipo de número a senhorita Amor apresenta? Eu soube que ele é muito versátil Ela sabe fazer de tudo Do drama à comédia Eu soube que ela vai fazer um... Pode parar, Gasparzinho, pode parar Ah, não, não, não Nada disso, assombroso Ora, Maxi Eu só queria o autógrafo de Zaza Tenha dó Gasparzinho Pega o assombroso e afasta ele desse camarim Tá bom, Maxi Como é, assombroso? Ah, eu preciso vê-lo Fica de olho nele, hein, Gasparzinho Não é justo, criança Não é nada justo estar tão perto da minha amada E não poder dizer que estou loucamente apaixonado por ela Ah, assombroso Você até que é um bom ator Ator? É isso Ator Eu vou me disfarçar num ator famoso e passar por Mini Maxi Espera aí, assombroso Guarda a roupa Ah, o que acha disto, garoto? Aposta como pensou que eu fosse o próprio João Três Voltas Assombroso, isso não vai funcionar Centro, três vezes É o João Três Voltas O astro dos embalos das noites de segunda-feira Isso mesmo, garotas Está na hora da aula de discoteca de Zaza Devagar aí, assombroso Ei, pare com isso Você quer que eu me resfrie? Assombroso? Você, seu diabinho Eu disse pra você deixar a senhorita em paz, assombroso E eu estava falando sério Agora vê se dá um fora daqui Ainda bem que você não estava por perto Quando o Roberto ensinou a Julieta a dançar discoteca Eu não te falei que não ia dar certo Eu preciso conhecê-la Eu não consigo tirá-la da cabeça Aqueles cabelos, aquele nariz, aquele olho Aquele olho? Está legal os dois olhos, então Por favor, rapazes Eu sou o inspetor de incêndios Podem me dizer onde fica o camarim da senhorita Amor? Fica logo ali, seu bombeiro Um momento, um momento, senhor Permita que eu me apresente Eu sou assombroso para servi-lo Assombroso Isso é sujeira, hein? Na guerra e no amor vale tudo, criança Não existe nada pior do que um fantasma maluco apaixonado Pelas galáxias, eu não sei, não Maxi disse para não deixar ninguém entrar, senhor inspetor Está muito bem, policial Agora, se me der licença, eu... Assombroso? O que é que você está aprontando, hein? Assombroso? Por Júpiter Ele fará qualquer coisa para vê-la Bem, espero que tenha aprendido a lição, seu assombroso Um jeito, um jeitinho Eu tenho que dar um jeitinho nesta situação Por que você não desiste, assombroso? Poderá ver a senhorita Zaza quando ela for para o palco É isso, é isso Graças É isso? O que é isso? Puxa! Para onde é que ele foi agora? Com licença, o lanche da senhorita Amor Com licença Com licença, o lanche, puxa O que? Ela vai comer tudo isso antes de ir para o palco? Mini Maxi, vocês viram um assombroso? Oh, não! Ele está dentro daquela travessa Ele não faria isso? Não faria, hein? O fantasma, socorro! Queridinhas, é um fantasma Alguém faça alguma coisa e está no meu camarim Por favor, senhorita Amor Podemos explicar tudo É, tenha calma, moça Vamos lá, Maxi, explique Ela olhou para mim Nossos olhos se encontraram Todos os quatro Olha só, madame, na verdade, ele é inofensivo A cara que você mencionou, querida Ele tem um nariz muito bonito Oh, é uma gamura, meu marizinho Mini, Maxi! Saia da frente, seu imbecil! Ah, ele está levando a tiara de brilhantes Atrás dele, Mini, vamos! Depressa, Maxi! Ai, 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 meu! Meu Deus! Oi, achamos que talvez precisassem de ajuda O ladrão fugiu, Starzinho Chamou assobroso Tá bom, Maxi! Por favor, queridinha Me dê um papel no seu show Leve-me com você Eu preciso ficar para sempre ao seu lado Serei seu escravo Como prefere comer os seus ovos de cabeça para baixo? Bem, francamente, queridinho Oh, ela me chamou de queridinho Assombroso, depressa O garçom está fugindo com a tiara de brilhantes de Zaza Oh, tiara de brilhantes? Oh, não! Quem liga? Vai ficar muito feia nisso Querido, você precisa pegar o ladrão Você acha mesmo, querido? Sai da frente! Sai da frente! A pegada, assombroso Vai fundo, assombroso Nossa! Alguém deve ter chamado os puzileiros Eu me rendo! Eu me rendo! Puxa! Esse cara não é humano Querido, você salvou minha tiara de brilhantes Mas isso é demais para o meu visual Vou poder ficar ao seu lado para todo o sempre, querida Por favor, por favor, queridinha Bem, eu acho que... Acontece que um de meus auxiliares não está...